E aí galera, que bem, tudo bem? Beleza? Aqui quem fala é o Nober trazendo mais um vídeo. Nesse vídeo, galera, trazendo pra vocês exclusivos do PlayStation 4 para 2018. Temos bastantes jogos que vão ser lançados ano que vem e jogos que vão fazer a gente sofrer, né cara? Tem muito jogo fora. Eu só vou citar alguns desses jogos que vão ser lançados exclusivos do PS4 e vocês vão ver que já tá meio tenso no início do ano, né? Todos esses jogos que eu vou comentar aqui, segundo a Sony, vão ser lançados até a metade de 2018. Ou seja, só a primeira metade de 2018 vai ser um absurdo. Só que antes de falar sobre isso, eu quero dizer a vocês que a minha webcam realmente morreu, tá galera? Toda vez que eu abro no programa aqui, ela fica tela preta. Isso é bem triste. Já tive que pegar outra. Por enquanto, ficaremos sem a minha webcam até que a minha outra chegue e eu possa reutilizar a minha face aqui nos vídeos, tá? Mas, vamos falar aí sobre esses exclusivos do PlayStation 4. Como eu disse pra vocês, tem bastante exclusivos. O que eu lembro sem olhar pra listinha é Homem-Aranha PS4, que vai provavelmente receber uma data aí no final do ano. Tem o God of War também, que vai receber uma data oficial provavelmente também na PlayStation Experience. Além disso, temos o Detroit Become Human, também que vai ser lançado no ano que vem. E teremos também o Days Gone, né cara? Porém, os que eu citei aqui no vídeo são os únicos que vão lançar no início de 2018. Vamos colocar na conta aí esses jogos, né? Tem o Days Gone, o God of War, o Detroit Become Human, Homem-Aranha. São quatro jogos. Quatro jogos que a gente tem que dividir aí só pro início do ano, né cara? Além disso, tem o próprio The Last of Us 2, que deve lançar também em 2018, mas não no início do ano, né? Deve ser lá pro final do ano. Tem também aí o Shadow of the Colossus, né? O remake, que provavelmente também vai ser lançado no início do ano. Tá certo que o Shadow of the Colossus é um remake, não é um jogo novo, mas ainda assim é um exclusivo de peso, né? Que a Sony tá querendo trazer pro ano que vem. Tá programado pra sair em 2018, que deve sair, como eu disse pra vocês, no início do ano também. Então se a gente colocar aí esses jogos, aí dividir em datas, quase todos os meses, ou pelo menos a cada dois meses, a gente vai ter um exclusivo de peso da Sony sendo lançado no início do ano. Vamos colocar aí que o Shadow of the Colossus vai lançar em janeiro, tá? E aí a gente tem o lançamento dele em janeiro, pela metade de janeiro, início do mês ou final do mês, tanto faz, mas a gente vai ter o jogo sendo lançado em janeiro. Se a gente colocar janeiro, fevereiro, março, sendo lançado aí o God of War 4, né? O God of War novo, a gente vai ter também um exclusivo foda, né, cara? Que é sempre lançado nessa época, março, abril e maio, né? Sempre esses três meses aí é lançado um novo God of War. Ainda assim, teremos três jogos para serem lançados, que seriam o Detroit Clamon, Homem-Aranha e o Days Gone. E aí a gente coloca março, abril, maio, sendo lançado, vamos dizer que o Homem-Aranha, né? E o outro mês, maio, junho e julho, tendo que ser lançado mais dois jogos, o Days Gone e o Detroit Becoming Human. São dois jogos também que são de peso, né, cara? Tá todo mundo aguardando. Isso é um grande problema para a Sony, não só porque ela tem bons exclusivos, é um problema, aspas, né, cara? Eu digo um problema na questão de saber qual data colocar para esses jogos, porque é muito bom você ter tantos exclusivos assim para ser lançado no início do ano. Mas é muito ruim porque um pode ofuscar o outro, cara. Se você coloca o Homem-Aranha muito perto do God of War, o God of War certamente vai ofuscar o Homem-Aranha, né, cara? Os dois vão se ofuscar, porque todo mundo que tem um PS4, pelo menos a maioria, tá esperando muito para jogar o Homem-Aranha. Assim como também quem é fã da franquia God of War vai comprar o novo God of War, e quem não é fã ou quem não gostava dos jogos tá querendo jogar esse. Então um ofuscaria o outro. Também tem o Detroit Game of War e o próprio Days Gone, que acabou crescendo bastante desde que ele foi apresentado na E3 do ano passado. Então tá todo mundo querendo esses jogos e um pode ofuscar o outro. Então a Sony tem que tomar muito cuidado com a data desses lançamentos, né, cara? Então eu acabei meio que criando essa ideia aí de que a cada dois meses eles podem lançar um jogo, né? Se for colocar aí o Shadow of the Colossus na lista, teríamos esse problema aí de dois jogos ficarem muito próximos o do outro. Mas se a gente tirar o Shadow of the Colossus por ser um remake, a gente poderia colocar aí, por exemplo, o Days Gone ou o próprio Detroit Become Human pra fevereiro, né? Vamos colocar o Days Gone, por exemplo. Lançando em fevereiro, o Days Gone sendo lançado, sei lá, dia 25 de fevereiro ou dia 15 de fevereiro, o Days Gone lançado exclusivamente no PS4. Fevereiro, março, abril é lançado aí o novo God of War. E aí em maio eles poderiam lançar o Detroit Become Human e em junho ou julho eles lançariam o Homem-Aranha. Porque mesmo que o God of War seja um exclusivo muito forte de todos esses aí, seja mais forte, ele tem que ficar afastado do Homem-Aranha, né, cara? Porque, como eu disse pra vocês, eles acabariam ofuscando um do outro. Então o God of War ficando em abril, mais ou menos, e o Homem-Aranha lá pra julho, até que seria uma data distante e os dois conseguiriam ter um destaque grande nos meses de lançamento, até no período de lançamento. E o Detroit Become Human, lançando perto do God of War, é um estilo de jogo completamente diferente. Muita gente que vai jogar o Detroit não vai jogar God of War. Então eles não precisam estar numa data tão longe, né, cara? Eu sei que tem muita gente que vai comprar os dois, mas são estilos muito diferentes. E a grande maioria que vai comprar o God of War não vai pegar o Detroit e vice-versa. Porém, o Days Gone é um jogo que, mesmo que seja muito diferente do God of War, a galera que vai comprar o Days Gone normalmente vai também comprar o God of War, porque mesmo que, como eu disse pra vocês, seja um jogo diferente, um é zumbi, o outro é mitologias e deuses e etc, os jogos são parecidos no quesito de atrair o público. Então o público que gosta de um estilo de jogo acaba gostando do outro também. Diferente do Detroit, que é um estilo de jogo completamente diferente. Você basicamente não joga, você vê uma história, você vai comandando, claro, pra onde os personagens vão, mas é muito diferente. Tem muita gente que não gosta do Heavy Rain por conta disso, e o Detroit vai trazer isso de uma maneira mais completa ainda pra ele. Então acaba não atraindo tanta gente. Já o Homem-Aranha é um personagem que, pô, muita gente gosta. Até quem não gosta de videogame vai querer jogar o Homem-Aranha PlayStation 4. Então tem que sim ficar bem afastado dos outros lançamentos pra que ele tenha um período só dele. Ou seja, a Sony tem uma coisa muito boa pra 2018 e uma coisa muito difícil pra 2018. É muito boa, claro, que são os exclusivos. São muito exclusivos fodas e vai ser complicado pra gente, né, cara? A gente vai ter basicamente, como eu disse pra vocês, a cada dois meses um lançamento pra gastar dinheiro. E não só lançamentos baratos, né? Todo exclusivo da Sony aqui no Brasil, claro, tem um preço um pouco mais acessível, mas certamente o God of War não vai vir por 149. Vai vir por 199, o Days Gone também, o Detroit também, o Homem-Aranha também, e o Shadow of the Colossus Remake talvez venha aí por 149, mas ainda assim é mais 150 reais, né, cara? Então vão ser muitos jogos lançamentos bons no início do ano somente no PS4. Isso fora os outros jogos, Triple A's, que vão ser lançados de 30 parts, né, cara? Que são lançados em três plataformas, então vai ser bem complicado no início do ano 2018. Mas é muito bom, obviamente, né? A gente vai ter muito jogo bom. Então, claro que saber escolher vai ser uma grande dificuldade, né, cara? Você saber escolher entre God of War, Homem-Aranha, Detroit e o Days Gone vai ser muito complicado. Mas ainda assim, eu vou estar trazendo aqui no canal pra vocês todos esses jogos onde eles foram lançados, tanto o Days Gone, como o God of War, como o Detroit, como também o Homem-Aranha e o Shadow of the Colossus Remake também, tá? Então fica ligado aqui no canal, mas eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. O que vocês acham que deve lançar primeiro? Qual o jogo que deve lançar em fevereiro? Qual o jogo que deve lançar em julho? Comenta aí a opinião de vocês e se vocês vão conseguir pegar todos eles. Quero saber a opinião de vocês. E eu vou ficando por aqui. Não esquece de conferir o outro vídeo que saiu hoje cedo no canal. Um abraço a todos. Fica com Deus. E fui. Valeu, galera.